E hoje eu venho trazer mais uma dica para te dar muita economia para você aí na sua casa Nós vamos precisar aqui de três velas de parafina comum E nós vamos precisar para essa dica aqui também de café Eu poderia utilizar aqui a borra de café, mas eu vou utilizar o pó de café Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é derreter as velas em algum recipiente que você tiver aí na sua casa Rapidinho aqui, ela já começa a se dissolver e a derreter Aí se você já gosta desse tipo de assunto, já deixa o like, compartilha com o máximo possível de pessoas E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva e acione o sininho para você não perder nenhuma dica O processo é bem rapidinho, olha só, já está começando a derreter aqui Na sequência eu venho trazer para você aqui agora as velas derretidas Olha como é que é bem rapidinho, olha só, já está acabando de derreter aqui a vela, está vendo? E o pavio a gente não vai jogar fora Então o que você vai fazer? Você vai recolher aí os pavios e a gente vai guardar para a gente utilizar também Vou remover esses primeiros pavios aqui Vou remover esse aqui também, olha só Para a gente poder aproveitar Então aqui já derreteu 100% a vela, está vendo? Então a gente já pode ir apagar o fogo, né? E nós vamos precisar também de um potinho de vidro Tem que ser de vidro, não pode ser de plástico não, ok? Vou dar um zoom out aqui, olha E nós vamos derramar aqui, olha Essa parafina que a gente acabou de derreter Nesse copinho de vidro Até essa altura aqui Está ok Perfeito Aqui agora, o que a gente vai fazer? Eu vou adicionar aqui, pessoal O cravo da Índia Não tem uma quantidade certa, não Pode colocar um tantinho assim, olha De cravo da Índia Está vendo? E a gente já pode misturar um pouquinho aqui, olha O cravo da Índia na solução E já vai comentando aqui para mim De onde você está assistindo aqui o vídeo do canal do Cantinho de Casa Eu vou adorar saber, vou adorar te conhecer E dessa forma a gente consegue saber até onde estão alcançando aí Os vídeos aqui do canal do Cantinho de Casa Eu falo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais Perfeito Agora, o que eu vou adicionar? Eu vou pegar aquele pó de café Que a gente tinha reservado E vou adicionar aqui, olha Uma colher De chá De pó de café Ok? A gente precisa misturar muito bem Nessa parte que vai ser muito importante Perfeito? Agora, o que nós vamos fazer? Pegar uma colher Ou garfo Que você tiver aí Você vai pegar o pavio Que a gente reservou Pode medir uma distância assim, olha E você vai enrolar Ele assim, está vendo? E nós vamos colocar o pavio Exatamente nessa posição aqui Bem centralizado aqui Bem centralizado aqui Vai ficar nessa posição Nós voltamos aqui na sequência Com a vela sequinha Vamos só aguardar endurecer Então, depois de alguns minutinhos Vai ficar assim, está vendo? Dessa forma aqui Aí, o que a gente vai precisar fazer? Tirar aqui o garfo Tá vendo que ficou compridinho aqui? Então, a gente Apenas pode cortar E vai ficar dessa forma Mas, o que a gente está fazendo aqui hoje? Nós estamos fazendo Uma vela aromática Tanto para perfumar o ambiente Como para afastar Todo tipo de pernilongo Mosca, mosquito, muriçoca Que está atrapalhando a sua noite de sono Aí na sua casa Nós estamos aproveitando Tantas propriedades do pó de café Como também do cravo da índia Principalmente o eugenol Uma substância presente no cravo da índia Que vai afastar qualquer tipo de inseto Principalmente os voadores da sua casa E afasta também até baratas Para utilizar é bem simples A gente vai acender como se fosse realmente Uma vela Tá vendo? Depois de acender O que você vai fazer? Você pega essa vela E você coloca principalmente aí No seu quarto Ok? No local seguro Automaticamente vai perfumar o ambiente Vai puxar esse cheiro aqui Extremamente aromatizante Do café Juntamente com o cravo Pessoal Na hora já dá para sentir o perfume Que é um perfume bem intenso E bem agradável Quem não gosta de café Pode fazer essa dica aqui também Com canela Que funciona muito bem A gente sabe que esses animais Atacam principalmente na época do verão Portanto já deixe preparado Essa dica aqui na sua casa Eu aprendi a utilizar essa dica Que foi na roça Então fez muita diferença Estava sofrendo muito com o ataque de muriçoca Burrachudo Picando Mordendo Atrapalhando a noite de sono Então você pode pegar essa dica aqui E colocar no chão aí do seu quarto Naquele cantinho reservado Que vai perfumar 100% o ambiente E vai acabar com todas essas pragas E proporcionar uma noite de sono Agradável e reconfortante Já faz dois meses Que eu estou fazendo essa dica aqui Na roça E vem trazendo muito resultado Principalmente para ambiente fechado Ok? E é lógico que quem deixa um like aqui E deixa um comentário Mora aqui no coração Pois você contribui bastante Para a continuidade do nosso trabalho Aqui no canal do Cantinho de Casa Portanto se você está aqui comigo até agora Diga aqui para mim nos comentários Eu quero para eu saber Que você gosta desse tipo de assunto E eu faça outros vídeos Parecidos como esse Aqui para você O que você achou dessa dica aqui? Animou fazer também? Pega essa dica Faça o teste na sua casa Depois volta aqui E deixa um comentário aqui para mim Para falar qual foi o resultado Que você teve aí na sua casa Ficou perfumado demais da conta Ou não ficou perfumado? Então espero que vocês tenham gostado aí Aquele abraço no coração de todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Depois comenta para mim O que você achou dessa super dica aqui Tchau, tchau